Quadro Povo Fala, Bolsa de Iniciação Científica, Oficina Música e Literatura Espanhola. Confira isso agora no seu telejornal UERJ Online. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu telejornal UERJ Online. Aconteceu neste final de semana a tão esperada visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil. E este é o tema do quadro Povo Fala de hoje. Confira agora o que os estudantes da UERJ acharam sobre esse ocorrido. É claro que existem muitos interesses que não são demonstrados com o público em geral. Mas o Obama é uma parceria econômica, uma parceria entre esses dois países. É o reconhecimento que se tem do que o Brasil já é uma nação razoavelmente interessante para fazer negócios. O que a gente fala sobre esse futuro já chegou. E, de certa forma, não chega a ser uma visita ruim. Isso é bom, sim. É o que eu acho da visita do Obama no Rio de Janeiro. É muito bom para a economia do Rio, do país. Eu acho que essa visita do Obama, eu acho que a gente dá um pouquinho de surpresa, quebrou um pouquinho das atenções que estão voltadas para o Oriente Médio, a postura dele, a atitude dele contra o Oriente Médio, lá na Líbia, onde está o Cadáfro. Eu acho que quebrou um pouquinho da tensão em relação a isso. Ele é um líder, primeiro presidente negro dos Estados Unidos. É um cara que tem uma simpatia muito grande, mas é como outro líder de Estado qualquer vindo aqui do nosso país. Aquela segurança e aquela coisa dos brasileiros ficarem tentados, meu Deus do céu. Mas eu acho que foi uma experiência para os brasileiros, assim, nova. E começa hoje a oficina Música e Literatura Espanhola aqui na UERJ. Fique com o nosso repórter Romulo Hertzer, que trará mais informações. Começa hoje a oficina Música e Literatura, que tem o objetivo de apresentar poetas espanhóis e sua obra, através de poemas cantados. O evento ocorre na Rave 114 e no 111º edad. Mais informações no site da UERJ. Romulo Hertzer para o telejornal UERJ Online. Já está disponível a edital do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, para solicitação de bolsas em 2011. A validade da cota, a partir deste ano, é de dois anos. O PIBIC tem como objetivo contribuir para a formação de novos pesquisadores em todas as áreas do conhecimento, por intermédio da participação ativa de graduandos e projetos de pesquisa aprovados em processo de seleção e orientados por pesquisadores qualificados. Podem concorrer apenas os docentes com título de doutor ou equivalente, com cargo horário de 40 horas. Inscrições e detalhes no edital disponível em www.public.org.br E chega ao fim mais uma edição do seu telejornal UERJ Online. Não se esqueça de me seguir no Twitter e acessar nosso blog e Facebook. Até uma próxima edição! Transcrição e Legendas Pedro Negri